Rede Globo apresentou Os Simpson Globo e você, tudo a ver Perigosas Peruas, a nova novela das sete A nova novela das sete Eu acredito na América América fez a minha fortuna Criei minha filha ao estilo americano Dei liberdade a ela, mas eu a ensinei a nunca desonrar a família Ela arrumou um namorado que não era italiano Ela ia ao cinema com ele Chegava tarde Eu nunca reclamei Há dois meses, ele a levou para passear com outro amigo Eles a fizeram beber uísque E aí tentaram abusar da minha filha Ela resistiu Manteve a honra